E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos de duelo livre free duels para ver se a gente consegue pegar umas cartinhas vou enfrentar aqui o Hex Raptor para ver se a gente consegue pegar alguma cartinha estilo dinossauro que alguns também são considerados dragões vamos ver que a gente consegue fazer já tem um dragão planta na mão já vou meter ele para espantar a freguesia porque ele não tem cartas fortes então se eu já conseguir largar uma carta de 2100 na cara dele já rega na mesma hora agora eu vou botar um monte de cartinha em modo de defesa a gente consegue fazer uma jogatina bacana eu não lembro se esse aqui eu acho que eu consigo fazer aquele guerreiro da espada da chama dourada deixa eu ver se se dá certo olha ali rapaz espadachim das chamas douradas no anime das chamas douradas né que é só das chamas boa duas essas duas fusões já já é o suficiente agora vamos manter o ritmo tentar gastar menos cartas possíveis para aumentar nossas estrelinhas estrelas lembrando que as estrelinhas também são fundamentais tá pessoal porque aqui na hora que a gente junta 500 estrelas eu vou pegar comprar um item um item de equipamento no caso que é o castelo brilhante ele é o mais barato custo-benefício vamos dizer assim de todos o melhor porque ele custa 500 estrelas estrelas que é o mínimo que uma carta custa aqui nesse jogo e ele equipa todo e qualquer monstro então não tem mistério vamos lá meu guerreiro das chamas espadachim das chamas falta mil e setecentos aqui tem não não tem devido botar o monstro mais forte bora vamos ver se alguém deles vai atacar o que eu duvido ah atacou margita não atacou virado para cima viu o chamariz é esse botar o ameba o ameba que a carta aqui é uma bolha tá doido 1400 vamos finalizar com o nosso espadachim que ajudou a gente bastante boa lembrando rex raptor a ideia é tentar pegar alguma coisa ou que funda com o dragão ou um próprio dragão o ladrão fantasma enfeitiçador tá não era não era o que eu pretendia mas tudo bem vamos com o hex raptor novamente olha aí rapaz um carinha parece um vilão da dc que é o cavaleiro fantasma alguma coisa assim que todo encapuzado bacaninha de cartolinha vamos mais uma com o hex raptor ó o equipamento dragão finalmente veio mas agora vamos de flames e cérebros os cérebros em chamas aqui eu acho que já rega monstro de dois mil e cem ele já rega então vai ficar na defensiva nossa só veio bicho de fogo vou meter então bicho de fogo aqui acho que mil e cem beleza será que ele me ataca de volta eu corro riscos porque qualquer monstrinho de 700 de de ataque for do tipo água que geralmente a estrela gradient e netuno vai me ganhar mas não tem problema que os cérebros tá na tá na feição ali aí fazer a terceira e última fusão aqui a nossa mulher com pedra a área mística né mystical sand então vamos lá aqui botou um que perde para o nosso nos atributos de estrela perfeito e não esqueça aí pessoal quem puder deixar o joinha no vídeo eu já agradeço deem aquela força devagarinho devagarinho a gente vai montando nossas séries remodelando na base dos emuladores e tudo mais só o dragãozinho eu vou até me dar o luxo nem usar o dragão vou deixar o dragão para ele ficar olhando aí como é que as outras cartas tem que se virar sem ele e o flame cérebro 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 em chamas da conta do recáudio o necrolançador senhor do tempo acho que não adianta nada vamos de novo vamos lá rex raptor me dá um dragãozinho mano você tá me dando mago daí é o rabo e não esqueça aí pessoal quem puder passar no canal braseiro youtube.com.braseiro ou youtube.com.br aula de história na web 30 eu agradeço bem aquela força vou despachar essas quatro cartas aqui nada fonte com nada e ele vai derrotar com certeza esse meu monstro mas eu tô torcendo para ele não usar nenhuma nenhuma fusão beleza uma carta simples é derrotável ó tracodonte isso aí é só dinossauro mas já ajuda né dragão máquina aqui ó lá em sárbaros ainda é a minha uma das cartas mais fáceis para eu fazer que eu tenho muitas cartas de fogo é uma carta poderosinha 2100 tendo um equipamento ela chega a 2600 ainda é não é nível de um dragão branco de olhos azuis né mas já quebra galho ó tem máquina espada água 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 aí vamos descartar essas aqui deixe só o dragãozinho do canto muito bem 1500 de defesa não deve ter falei zarigum lagostinha beleza já se foi do escovador mais umas duas rodadas deve ser o suficiente para gente patrolar eu vou lançar essa aqui só para ver se ele me ataca defende aí 200 de defesa olha mesmo ele só não vai atacar se ele já não quiser perder quer dizer ele vai já tá perdendo pontos de vida né se não quiser realmente destruir nenhum monstro de eu quiser passar em branco 200 de defesa também vão combinar né que seja defesa mais fraca que eu tenho olha ali o caminari nem vou nem vou usar o dragão olha que sacanagem nem vou usar o dragão vou só finalizar ele essas cartinha de 1500 na das contas aqui ó o imortal do trovão se tornou uma carta acho que a minha mais forte de ataque né 1500 apesar que eu quero ele só para fusões eu vencer cortador alado eu não sei que carta é vamos tentar fechar 5 vitórias do rex para ver é um incepto esses inceptos só vem cartas porcarias inceptos só vem rex rex raptor ó equipamento do dragão break hole eu vou meter aqui o flower wolf para ver se ele é suficiente esse aqui ganha do dos uranos então vamos ver a questão de estrela não tem vantagem vamos ver se não larga uma carta mais forte aleatória beleza eu vou largar o ameba porque eu odeio esse ameba ele fica eu tô comente só porque tipo eu só vou trocar as cartas quando vem alguma coisa que preste eu acho que qualquer coisa presta mais do que o ameba né até o recal aquele lá ele tem 200 de defesa mas tem 900 de ataque ele é um mago ele tem fusões os ameba vou te contar ó aqui teoricamente era para dar um guerreiro guardião celta vou fazer o teste não não deu não rolou não rolou beleza esse aqui é bom que a gente vai retomando retomando as nossas experiências experiências científicas gastronômicas de decks para ver o que que funde com o que ó esse esse correntes místicas aqui é uma porcaria cara devia ter descartado ele vou ver se ele funde com esse mago eu acho que não marido esse aqui é 700 por 700 eu vou deixar ele em defesa e vou finalizar essas asas das chamas perversas alguma coisa assim parece uma salamandrinho né com asa de fogo Meu boneco foi muito forte pra ele Agora daí o Garvas O Garvas é uma carta interessante Ele tem que ter um alado Não é ralado, é um alado Será que dá 700 de defesa? Ah moleque, deu certo Geralmente quem é envolvido com floresta Essas coisas assim Tem o Garvas que é um monstro Normal Esse aqui também tem a ver com planta Eles são do Do Júpiter Que é aquele quatrinho A estrela 4 Deixa eu ver aqui Agora temos aquele É Júpiter não É Júpiter isso Aqui parece um número 4 Soldado Pinguim Beleza Soldado Pinguim Eu vou botar esse monstro de água Em defesa Eu vou meter o Garvas na cara dele Ah, nem vou precisar O Lobo Flor O Flower Wolf Já dá conta do recado Mais uma vitória Vamos ver se é a mesma coisa Cavaleiro Pinguim Ah, fala sério Pô Rex, tu tá me detonando Rapaz Os free duelos são importantes Pra gente pegar cartas boas E estrelas Mas o Rex tá me decepcionando Eu vou tentar fazer uma única fusão Eu vou tentar fazer uma única fusão Pera, vou botar essa aqui em defesa Virada pra cima Só pra ver se ele vai fazer alguma fusão Alguma coisa Porque eu não vi ele com cartas muito mais fortes Que mil Eu quero tentar fazer uma única fusão Então vai ser tu Vai ser o Cyber Soldier Ele tem alguns Aquele ali é do sol, né Mas ele não deve ter dois Não deve ter mil de defesa Porque senão ele ia me atacar Ah, vamos meter bronca Aí Vou evitar Desperdiçar cartas Uma única fusão E vamos indo na mãe Aquela carta que eu lancei no campo Eu nem lembro que tipo ela é Deixa eu ver Essa aqui é do Ah, é o monstro do Capiroto Não me adianta muito Essa aqui é do tipo fogo Vou deixar ela virada aqui Vou usar de chamariz Ver se uns 450 é suficiente Pro Rex Raptor tenta me atacar E tudo isso eu vou tirando de mil e mil Aí, beleza Olha o Soldado Pinguim Que ele acabou de me dar Essa porcaria Essa imundiça Olha o Soldado Pinguim Ele tem vantagem Contra essa aqui também Então Isso aqui dá no mesmo, né Nenhum dos outros dois tem vantagem Sombra Negra E o Cyber Soldier De uma em uma Vamos ver se a gente mantém Os 5 estrelas E pega alguma carta que preste Para a gente ganhar De um adversário da máquina Por falta de cartas É muito difícil Só se a gente tiver cartas fortes Já de início E ele Começar fazendo uma fusão No mínimo uma fusão De duas ou três cartas Mas aí tu tem que ter cartas A altura para responder Sem fazer fusão E muitas rodadas Tu tem que deixar de atacar Maledeto Medzenga Quem é que está na mesa aqui? É um monstro Um bruxo Esse aqui é de água Vou meter bronca nele aqui Bem na manha Dois mil de vida Na próxima Eu já até finalizo ele Se ele me atacar Jarro metamorfico Beleza Cartinha do mal Essa aqui é uma espada Opa Não, peraí Ah, saber Fazer mais uma fusão Azar Azar É a última rodada mesmo Meter bronca nesse jarro O mesmo soldado cibernético Da rodada anterior Boa Mais uma vitória em cima Do Hex Raptor Vamos ver se tem alguma coisa Que preste Marmota Essa marmota albeza Dependendo Se for a marronzinha É bom Se for a azul Não é o bicho Azul não é o bicho Porque como ela é da maldade Ela não funde Com vários bichos Tem esses detalhezinhos ainda também Mas a gente vai Depois fazemos um teste Aí Flames, Cerberus Na área Já não perdemos mais Só se a gente deixar Margem para ele fazer aquele dragão De Dragão de choque Ou alguma outra carta Muito, muito poderosa Vamos chamar para o ataque Aqui com a Meba O que a Meba Funcionando ali É ser isca É chamar para o ataque É ver o adversário Atacando ele Não ganhando nada Com isso Só nos dando A oportunidade Para fuzilar E ainda vai ser com a Mystical Sand Que a estrela dela tem vantagem Daquela fadinha Que tem ali Além do dano Que ele já ia dar É mais 500 1.800 Boa 1.800 Só na barbada Beleza Foi quase meia vida dele Se a gente conseguir pegar alguma coisa Ali A Netuno Se a gente conseguir fazer alguma coisa com Plutão Será que 1.100 é o suficiente Vamos descobrir Aí moleque Já se foi Descovoador Beleza Creuza O ladrão Fala sério Isso aí eu já ganhei Mas vamos fechar 10 vitórias Em cima do Hex Rápido Não me adianta ter essas cartas porcaria Se ainda desse para vender Tipo Cada cartinha Ganhar uma estrela Nossa Daí nós está Enchendo o moço da estrelinha Ó Perfeito Os 3 bestas 3 animal Já temos um Flame Cérebros Primeira rodada Já está bem encaminhada Arrigou Já está defendendo A segunda Cara Esse aqui Ele é de fogo também Mas eu acho Não sei se ele vai puxar o elemento fogo atrás dele Puxa Rapaz Ele está malado na minha Darma Cannon Não sei se ele vai puxar o elemento fogo atrás dele Não sei se ele vai puxar o elemento fogo atrás dele Você tem um cachorra De 250 de defesa Olha aí Rapaz Ainda perde Por pouco Ainda Não Deu ruim Vamos ver Aqui já era né Ele é desse aqui Então vou botar Ah essa devoradora de homens Como muitas mulheres existem por aí São devoradoras de homens Essa planta também é E é feia a plantinha Pela merda de Deus E aí já é Eu vou expor o Hex Raptor Mais uma pra conta Vamos torcer pra vir Alguma cartinha satisfatória Cinzento das trevas Só pelo nome já dá pra ver que não presta Vamos lá Ah um cabritinho Não quero Um cabritinho do capeta Bora meu brode Meu Deus do céu Essa é a mão Que a gente precisa Só faltou o equipamento Se tivesse o equipamento De dragão ali Não tinha nem pro dragão branco De olhos azuis Nem ele seria adversário Muito bem Agora vamos fazer o Flamme Cerberus Só pra garantir que a gente vai Se infiltrar nessas defesas E já era Esse cabiguxinho aí Esse cara que eu matei agora pouco Ele é bem bom Ele é espada e fogo Então Flamme Cerberus e tudo mais A gente consegue usar Isso sem contar que A gente precisa de uma cartinha O ideal também era uma cartinha De voador Eu chamo de galinha Porque daí tem aquela galinha De dois mil e trezentos Ela é bem boa também Só bem rapaz Mais uma rodada E o Hex Captor Já é o vez Pô Ele insiste Ele ainda tá Só pra na próxima rodada Ele levar todos os anos Aí Ah é 2050 Vamos terminar com o Huricare Taquizinho de furacão Rapaz Taquizinho pequenininho Boa Vamos ver Qual é a situação A sombra que controla as trevas Ah fala sério Vamos no Hex Não me decepciona A gente ganhei oito Um belo e mundiço A sombra que controla as trevas De nome parece uma grande porcaria Enquanto vem é uma pequena porcaria Vamos lá Que minha mãozinha me reserva Puts, grilo Água, água E furacão Já quero esse atacado Quero ver o que ele vai fazer Atacar meu monstro De 200 de defesa De repente ele se anima A não fazer uma fusão Beleza Pô 1350 Vai tomar banho Ah não ganho nada Meleca Isso aqui é da lua ainda por cima Rapaz Não tenho nada pra ganhar dele Agora Vocês acreditam 1350 1350 Eu vou ter que liberar Minha mão toda Olha ali rapaz Um monstro Quem diria um monstro Ah Vai ter uma boa 1350 1350 E eu não consegui Sobrepor ele Gastei Duas mãos cheias Meu Deus Dois e duzentos Dois e duzentos Ó Essa carteira Era uma que Não adiantava Caçador de almas Ele é da lua E tem dois e duzentos Caramba Dois e duzentos Dois e duzentos Pessoal É que isso vai me tirar Rapaz Que margito Cara Dois e duzentos Você precisava De algum monstro Do sol Nem essa carta De campo Me ajuda Tem que descartar Toda mão Você tá de sacanagem Tá de sacanagem Aquele bicho Virou alguma coisa Lascou Pessoal Vamos perder Vamos perder Olha aí Novecentos Já tá Só que o outro Tá com dois e duzentos Dois e duzentos Eu não tenho resposta Sem ser o meu dragão E o diabo Do dragão Vem Aqui ele tem novecentos Né Novecentos 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 Eu não tenho nada Na mão de novo Vocês acreditam Bora Que droga Que droga Vou conseguir tirar Um dano dele Mas Na próxima rodada Já era Pra minha bonequinha Tá difícil Tá acabando Minhas cartas Olha Eu não lembro Se eu já passei Se eu já trovei Pelo Brack Holy Ah o equipamento Tá ali Ah beleza 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 Não preciso nem Da carta de choque Agora Não vou esperar Chegar Dragão Então planta E equipamento Dois e seiscentos Já me ajuda muito Ele tem mil e oitocentos De defesa Mil e oitocentos De defesa Eu consigo tirar Beleza Não usou Carta mágica Não usou Hijack Não usou Armadilha Então Tá beleza A criança Mil e oitocentos Lua Né Vamos bem Devagarinho Porque tá acabando Minhas cartas Eu não quero morrer Por insuficiência Cartal Ai Jesus Tá eu acho Que é a maldição Do dragão Que ele vai fazer Skelgo É mais fraco Ainda Beleza Sério que o cara Tinha uma carta Daquela lá E Bom Enfim Eu vou usar A mais fraca Que eu tiver Pra me defender E atacar Nessa aqui Né Porque Daí eu consigo Tinha quase Dois mil De vida dele Agora O desgramado Vai lá Larga um choque Em cima Não largou Uma planta Ai que susto Ah Jurei Que largou Uma cartela elétrica Daí eu tava lascado Vou tirar O que eu tenho Aqui na mão Caramba O que eu posso Fajei Fajei nada Vou botar Esse aqui em defesa Esperar a próxima rodada Opa Parece que eu Ataco direto Os pontos de vida Se desse Era melhor Né Dois mil Cento e cinquenta Acho que a próxima rodada A gente consegue Nossa A gente ficou Com muito pouca carta Olha ali Rapaz Se deu mal Ainda Você passou Rex Jurei que nós ia perder Essa pessoal Ainda bem que o Rex Raptor É burro Beleza Já era Partida difícil Podia render uma carta boa Perseguidor de crânios Perseguidor de crânios É não Esse aqui não era muito boa Não Vamos fechar aqui a vitória 10 agora Contra o Rex Raptor Ah é espadinha 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 dá pra usar Tirar esse de água Aqui Botar uma espadinha Forte não é Não Nem um pouco Mas já é útil Já temos Um mago E um zumbi Se eu não me engano Vira aquele Phantom Ghost Beleza Ele tem mais defesa Então vamos deixar ele Na defensiva Por enquanto Show Já arregou Agora Espada Será que vai dar certo Espada Fogo Espada Aqui Meu guerreiro Da chama dourada Boa Vai atacar com 1300 Aí fechou Phantom Ghost Vai dar Conta do recado Ele e o espadachinho Muito bom Pessoal Estamos fechando Essa vitória 10 Em cima do Rex Raptor Vocês repararam Que tem uma derrotinha Ali né Pois é Eu tava jogando E depois eu vi Que eu não tava gravando Daí já que é Já que não vale Então já Já arreguei pra terminar De uma vez Voltei pra gravar Mas teve uma aqui Que eu quase perdi De verdade Vitória 9 Boa Olho de fogo Só queria que tivesse vindo Alguma cartinha Que preste Para não ficar com aquele Sentimento de serviço Inútil Mas tá bom Depois vamos meter Mais uns free duelos Com alguns cabecinhas Ou o inseto básico Ou o inseto primário Vou montar o Jinzo Número 7 Fico me perguntando Se os outros Jinzos São mais fracos que ele Quase não tem margem Pra ser mais fraco Que o Jinzo Beleza 1.300 Show de bola Sem gastar muita carta Sem passar muito trabalho Aí Vamos meter Nosso Nosso lobinho Espelho Arquedemônio E finalizando Com espadachim Das chamas Guerreiro Da espada Da chama dourada Por favor Uma cartinha boa Pra terminar Nossa décima partida Guerreiro M Número 1 Olha Essa Vou te dizer Que eu não lembro Quem é Esse guerreiro M Número 1 Vamos Antes de mais nada Salvar Pra garantir Beleza Vamos ver Quem é O guerreiro M Acho que é Um de espada Não é? Mil de ataque Uma espadinha De mil de ataque Tem alguma Carta de água Que eu posso tirar Cara Eu vou tirar Eu vou tirar O ameba Porque fraco Por fraco Ele também tem Defesa fraca Vamos dar Mais um Save State Save State Não Vamos salvar No memory card Virtual E finalizar Gameplay por aqui Muito obrigado Que acompanhou até aqui Conseguimos 10 vitórias Contra o Hex Raptor Esperávamos Melhor rendimento Tanto de estrelinhas Quanto de cartas Mas por enquanto É o que o jogo oferece Próxima vamos pegar Alguns free duelos Com outro personagem E meter 10 na cara deles Já falei demais Pessoal Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Se inscreva no Braseiro E no audio No web E até a próxima Tchau 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 Tchau